Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Viu colocar isso entre todos os parques infantis de Portugal, Norte a Sul. Fábio, já participaste em competições? Sim, sim. Eu sou atualmente o atentor da última prova que determina o homem mais forte de Portugal. Fábio, eu acho que tu tens muita força, mas em termos de espetáculo falta um bocadinho de dinâmica e tu és um diamante em bruto. Estes desgota-se aqui em si mesmo. O que é que tu agora se passasse à fase seguinte ias levantar? É não. Eu voto sim. O voto é não. Obrigado, Manel. Obrigada, Fábio. Obrigado, espero a todos. Obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigado.